Todas as mulheres passaram por jantar as religiões e não pararam Rejeitadas, sensíveis, cada vez tão desviadas Atenceram a cabeça e escolheram a chave A família está perdida, mas eu vou marchar A família está perdida, mas eu vou marchar O meu filho desviado, mas eu vou marchar Se ele está vazio, mas eu vou marchar O meu filho está perdida, mas eu vou marchar Não entendendo nada, mas eu vou marchar Quem vai na minha frente é a leão de lugar Por minha casa, então marcha Não vai te ver a cabeça e escolheram O meu filho em ti vai te exaltar O meu filho vai estar no espaço e sai para guerrear O meu filho é marcha, então marcha Não pare de orar por essa casa Ainda a ti de hoje o inimigo vai te respeitar Jesus que tem sua casa vai chegar O meu filho é marcha, então marcha Jesus que tem sua casa vai chegar Não se entregar E não vou chegar aqui no ar Todas essas mulheres passaram por santas atrições E não pararam Rejeitadas, sensíveis E até mesmo desfriadas Passegueram a cabeça E responderam a achar A família está perdida, mas eu vou achar Casamento foram crimes, mas eu vou achar O meu filho desviado, mas eu vou achar O seu bem está vazio, mas eu vou achar Enquanto os piada, mas eu vou achar Não entendendo nada, mas eu vou achar Quem vai pra minha frente, meu leão julga Mulher marcha, então marcha Com o país de lutar, eu só me vejo Deus confia em ti, mas te levanta Quem se conhece a espalha, sai pra guerrear Mulher marcha, então marcha O seu pai de lutar por essa causa A partir de hoje o inimigo vai te respeitar Jesus pede em sua casa, vai chegar Mulher marcha, eu só marcha Jesus está contigo nessa causa Nessa roupa, se você não se entregar Então você vai de lutar Deus abre o mar, o puro cael Essa previdência vem Deus emberta até contra a sua casa Só pra mim de quem quer tornar Deus é sua, toda a espírita A tua cura vai chegar Só pretende hoje A tua escolha Parar ou passar O meu mar, o meu mar Esse Deus que não está no céu Esse Deus que não está no céu Se você não se entregar Deus é sua, toda a espírita Ele é o meu mar 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 Jesus Cristo em sua casa Ele é o meu mar 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 Jesus está contigo nessa causa Deus é o meu mar Se você não se entregar No final você vai triunfar No final você vai triunfar Jesus está contigo Amém Amém Amém